Música Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo É, é, sei que eu dou meu tempo, a vida é quente que eu estou perdendo Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo É, é, sei que eu dou meu tempo, a vida é quente que eu estou perdendo Pode, pode tirar seu chininho de campo, meu coração é do tamanho do trem E quase a você, eu já comi mais de cedo, a vida é quente que eu estou perdendo Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo É, é, sei que eu dou meu tempo, a vida é quente que eu estou perdendo Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo É, é, sei que eu dou meu tempo, a vida é quente que eu estou perdendo Pode tirar seu chininho de campo, meu coração é do tamanho do trem E quase a você, eu já comi mais de cedo, a vida é quente que eu estou perdendo Pode, 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 pode eu estou perdendo Amém.